Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, agora para fazer uma análise super tranquila da Neo Energia, da Operação Integrada de Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia, Comercialização de Energia, dada a quantidade de acontecimentos com relação à compra da SEB e Bridge Loan para aliviar o endividamento e por aí vai, aqui embaixo em números vídeos explicando cada um desses acontecimentos mais a fundo, ali na descrição, só clicar no Mostrar Mais ali que aparecem os links. Nesse trimestre, nada, nada a explorar, a operação vem com melhoria constante no operacional financeiro, na parte técnica, que se vê claramente demonstrado no quadro de evolução anual que a gente consegue ver na tela, isso aí na verdade o reflexo no operacional financeiro do que a gente vem assistindo tem bastante tempo e que claramente não se vê refletido no preço como fica demonstrado pelo fato do preço estar abaixo do preço do IPO, que faz zero de sentido, está criando um cenário de investimento no ativo muito positivo. No trimestre, apenas para a informação, a gente teve uma permuta de alguns ativos com o Eletrobras, eu acredito na capacidade técnica do time técnico da empresa para fazer essa avaliação e tomar a melhor decisão, não é algo que eu vejo como relevante. A origem do EBITDA de 2022 na tela, sempre interessante para dar um pouco de cor de o que é mais relevante para a operação. Na sequência, a gente vê a Neo Energia Brasília, a antiga SEB, com o processo de turnaround finalizado, se não me engano, dois anos de antecedência do que eles esperavam, enquadramento completo da operação com contribuição positiva para a operação da Neo Energia como um todo já, mostrando que a empresa sabia claramente o que estava fazendo naquela época, deu um baita do burburinho de eles estão pagando demais e blá blá blá, a gente vê que faz zero de sentido. Hoje em dia, na tela, só para a informação. Os projetos em implantação na tela, os complexos de renováveis, uma eólica e uma fotovoltaica, com conclusão total nos próximos meses, mas se não me engano, já operando comercialmente. A gente vê aí na tela para o pause, a gente vê a abertura do CAPEX, do Capital Expenditure, dos gastos com investimento, na tela só para a informação. E aí, na sequência, a gente passa justamente para um do dealings básico da operação, que mostra uma receita operacional líquida com uma queda de 4%, versus o mesmo período do ano passado, nada relevante. Despesa operacional com crescimento de 10%, que piora a relação de troca nesse período, nada também que seja problemático. O EBITDA, crescimento de 18% versus o mesmo período do ano passado. A margem vai de 21,2% no período anterior para 26% agora. O EBITDA caixa com crescimento de 16%, um pouquinho menor, quando eu comparo ano contra ano. Lucro líquido com crescimento de 47%, isso considerando que a operação tem uma alavancagem mais alta, como eu comento inúmeras vezes, é do setor de infraestrutura elétrica, nada problemático, resultado positivo com melhoria contínua da operação, sem muito a explorar. A alavancagem vai de 3,13% a 3,15%, então é ridiculamente estável. E eles continuam com liability management, com gestão de endividamento bem executada, custo médio da dívida estável versus o período anterior em 11,4%, o duration, o tempo médio de pagamento da dívida, com crescimento para 5,29 anos versus 5,16 no terceiro de mês de 2022, que já tinha vindo com um leve aumento, gradativamente um pouquinho de aumento. A minha posição está aqui do lado, o preço do IPO, está o ativo muito bem posicionado, com contínua melhoria na operação, isso desde a parte técnica até o reflexo na operação financeira, que não se vê refletido no preço. Eu devo aumentar a posição fortemente se isso daqui continuar caindo o preço do ativo, sempre obviamente dependendo da disponibilidade de caixa, não tem por que ficar enrolando aqui, é muito óbvio como investimentos daqui. Tá dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá te dando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe, a gente continua aí no dia com mais, com quantas análises eu aguentar, tá? Valeu galera, beijão!